Olha só, eu quero registrar aqui, esse momento aqui em Ponta Negra, esse acidente que teve, acabou de acontecer, tem um moço ali jogando areia no chão, porque aquilo ali é combustível, essa é uma região que todos os dias tem alguma batida, tem alguma batida aqui. Eu que sou moradora daqui, eu sempre escuto barulho de batida e sempre venho dar uma olhada aqui na minha varanda, porque é muito perigoso. Outro problema que tem aqui também, que não tem faixa de pedestres, em nenhum desses pontos vocês podem ver, nem lá em cima, lá em cima, ou pra cá, pro lado, pra esquerda, nem lá em cima, nem pra lá. Ali é outra rua, né? Então, eu tô falando aqui na Avenida Principal. Não existe, então se alguém quer atravessar pra ir pra praia, ou pro ponto de ônibus lá em cima, ou aqui pra comprar pão, a gente tem que atravessar junto com os carros. Não tem nenhum farol próximo aqui, eu acho que a placa de preferência é muito pouco, o pessoal não sabe utilizar a placa de preferência, porque todos os dias, não é possível, todos os dias tem alguma batida aqui em Ponta Negra, aqui nesta rotatória. Eu tô registrando porque eu acho um absurdo. Eu vou mandar isso daqui pro jornal pra alguém, né, dar algum tipo de atenção pra isso e, né, ver se dá um jeito. A população agradece. Obrigada.